Recentemente, a seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior, jogou contra duas grandes seleções mundiais, bateu a Inglaterra por 1x0 e empatou diante da Espanha em pleno Santiago Bernabeu, com um 3x3 e dois pênaltis muito polêmicos para os espanhóis. O saldo disso tudo foi mais do que especial, foi muito importante, e a torcida brasileira, que vivia bem desconfiada, agora tem um pingo de esperança para o Brasil chegar muito forte para a Copa do Mundo de 2026. E é pensando nisso que estamos aqui preparados para jogar essa Copa e tentar vencer para o Brasil o nosso tão sonhado Wexa. Será que com essa nova seleção do Dorival a gente consegue conquistar o título? E já vamos ali para a convocação, o Dorival meteu o Bento e o goleiro Ederson, só dois goleiros, a gente não vai levar três. Tem ali o Beraldo, tem o Murilo, tem o Bremer e também o Fabrício Bruno como os zagueiros. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas e Wendel, Ian Couto e Danilo na lateral direita. Meio campo, André, Bruno Guimarães, João Gomes, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Andréas Pereira e Neymar Júnior. No ataque, o Brasil tem Vini Júnior, o Savinho também para a ponta esquerda, Rodrigo, Rafinha muito questionado, Hendrik no ataque com o Richarlison, a dupla de centroavantes. E com o sorteio para essa Copa, não tem como jogar com as 48 que estarão em 2026, apenas as 32 que o jogo suporta. E o Brasil caiu no grupo com Turquia, Nigéria e Bélgica. Já comenta aí se vocês acham que é um grupo difícil, lembrando que eu adicionei todas as seleções campeãs do mundo. Nossa estreia é contra a Turquia e eu armei a seleção dessa forma. Vini na canhota, Rodrigo na direita, o Hendrik começa como titular, a gente tem ali o Neymar, o Paquetá e o João Gomes no meio, Danilo na direita, Lucas Beraldo e Fabrício Bruno de Zagueiros, o Wendel na esquerda. Estou mantendo uma seleção aí bem diferente, normalmente os caras gostam de convocar jogadores bem do futebol europeu, eu não trouxe o Casemiro pela idade e outros detalhes a mais, estou apostando nessa seleção jovem. Vamos lá então começar essa Copa do Mundo que está sendo realizada nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Mas a gente ainda está com os logos da Copa de 2022, porque obviamente a FIFA ainda não anunciou como serão os logos da Copa de 2026. Por isso a galera do Google's Pet ainda não atualizou, que aliás é o pet que a gente usa e é o melhor pet do mercado, mais atualizado e completo, o link está na descrição, tem Série A, Série B, times de Série C e Série D, completasso com mais de 15 mil faces para tudo quanto é jogador, mais de 900 estádios. Adquira agora pelo link, tem a opção de Option File para a galera que não tem o PC, o pet é para PC, o Option File para Playstation 4, o Playstation 5 pode ser bloqueado ou desbloqueado, PES 2020 e 2021 também tem na descrição e vários outros pets. Dá uma conferida, deixa o like então para ver se vocês acham e acreditam que o Braza ganha, comenta aí também até que fase a gente chega ou se a gente chega até o título. Mas a gente já pega essa, Vini Júnior veio ali para começar o jogo, boa bola do Paquetá para o Rodrigo, vem encostando ali o Hendrik e os caras vão jogar junto no Real Madrid, né? Está passando, só vai, gira e toca, abriu a jogada na moral para o Danilo, cruzamento, passa batido. Essa câmera é muito impressionante, velho, é a mesma coisa de você estar dentro do campo. E está ali a Turquia dominando, a gente dá o bote, mas toma a bola na rede. Vacilo da zaga, Turquia 1x0. Aí o Brasil, Vini Júnior, boa ali com o Hendrik, já faz o giro, toca Rodrigo, deixou passar a linda bola e o Braza, o Braza empata. Só vamos, rapaziada. Gol do Hendrik. Camisa maneira, né, velho? Camisa tem os seus questionamentos. Muita gente não curtiu, mas aqui no videogame ela fica bonita. Só no videogame, na vida real eu achei estranha. Mais uma bola ali dos caras, batida direta para o gol. A gente está mandando o Bento de titular. Ele tem muito menos over que o Ederson, mas é uma reformulação, né, cara? Eu estou bancando. E olha só ele conversando aí no vestiário. Essa cutscene só tem aqui no Google's Pet. Ela não tem na versão original do PES 2021. Vai que é tua, Raio. Isso, garoto. Domina essa atrás. Trouxe para o meio, para o Neymar. Tocodíade, primeiro é horroroso, mano. Fim de papo. Estreia na Copa do Mundo com um empate para cima da Turquia. Pelo menos a gente fez o gol no finalzinho, né, no primeiro tempo. E evitou uma tragédia pior que essa. Vamos lá então para o segundo jogo. Agora encarando a seleção da Nigéria que venceu na estreia. Ou seja, a gente tem que vencer agora de qualquer maneira. Nigéria com o Simen. Bate e faz. É o melhor jogador da Nigéria. Se deixar espaço para o cara, ele vai guardar toda vez, cara. A gente não marcou. Não marcou mesmo. Tem bola. Vamos lá, time. Reage. Danilo toca na moral ali. O Camisa 11. Que era o Rodrigo. Acabou errando o passe. A gente divide. Recupera. Bola brasileira, moleque. Vai, Hendrik. Boa. Sobrou com o Vini. Toca de primeira. Tem passagem. Excelente bola. Limpa. Limpou. Ah, caraca, mano. A gente fez a jogada, mas não deu ainda. A Nigéria recupera e já mete o contra-ataque perigosíssimo. Vem chegando para chutar Fabrício Bruno. Escanteio Nigéria. Dois. Dois a zero, mano. Pelo amor de Deus. Wilfred Ndidi. Vai ficar ruim agora, hein. Não te mentir, não. Dois a zero. Anda para o meio. Boa, Brasa. Isso, garoto. Hendrik protege. Faz o pivô. Neymar abre a jogada. É agora, hein. É agora. Essa tabela. Vini, malvadeza. Ficou ali na falta. Seguiu vantagem para o Brasa. Tem o Hendrik dominando, mas estava impedido, cara. Um pouquinho à frente. Aí conseguimos um excelente lançamento para o Pombo. Entrou agora há pouco. Perdemos, cara. Não acredito. Que chance, velho. A gente fez cinco alterações ali também. Mexemos de novo. Botando o Rafinha na direita. Mais descansado. O Hendrik também saiu para a entrada do Pombo. Vamos, Brasil. Vamos lá. A gente está jogando melhor o segundo tempo, mas perdemos uma chance, né. Eu tinha que ter cavado aquela bola. Olha o Vini para o Pombo. Preparou. Rolou. É agora para bater, moleque. Capricha. Mandou no chão. Richardson. Vamos lá. Deu impedimento, cara. Ah, mano. Aí ficou difícil, cara. Aí ficou danado. Meu Deus, velho. Estava impedido mesmo. A gente pode estar sendo eliminado. Vamos lá, Brasil. Boa. Bola lançada. E agora? Vamos voltar para o jogo, Brasil. Se a gente fizer aqui, a gente ainda tem chance do empate. Capricha essa. Dominou. Tem marcação. Olha o Malvadeza. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu estou apertando para virar. A jogada não virou. Vai dar o contra-attack ainda para a Nigéria com o Simen. Capricha essa na área. Vamos lá, meu garoto. Sobe. Não achou nada. Voltou para o Vini. Saldo de gol pode ser fundamental. Olha o Vini. Olha o Vini. Castigou ali o zagueiro no drible. Voltou essa. Capricha, moleque. Vai no levantamento. Bola sobrando. Vini Júnior para a área. Sobrou de novo para a Nigéria. Fim de jogo, mano. Fazendo as contas agora. A gente perdeu e do nosso outro lado, Bélgica e Turquia ficaram no empate. Com isso, mano, se a gente bater a Bélgica, a gente tem que secar para a Nigéria e ao menos empatar com a Turquia. Então estamos vivos ainda. Mas temos que vencer, na teoria, o adversário mais difícil. Bora lá, então, rapaziada. Jogo valendo. A vaga para o Braza. Temos que vencer os caras e ainda secar, né? Torcer para a Nigéria. Vencer ou ao menos empatar com... Opa! Tem primeira bola. Bateu! Aí! Defendimento. Estou mandando o cara ali, mas... Verdade que muita gente deve estar comentando aí para tentar dar uma chance para o Ederson, né? O Ederson é mais veterano, mas ele também não tem chance em Copa, porque sempre o titular era o Alisson. Aí vai ter bola na área. Meteram ela. Atira Bento. Vamos, Neizinho. Contra-ataque, botar o time mais ofensivo. Só está o Hendrick. Dá uma ligada, cara. Tem que esperar. Agora sim. Boa. Neizinho marcado. A gente volta e falta. Trabalhar essa brasa. Boa bola no Endel. Tem marcação chegando. Vamos comigo. Chegou. Aparece ali, Vini. Boa bola para ele. Está na ponta. Devolveu para o Endel. Caprichou no cruzamento. Estava na bola o Hendrick. Goleirão tira. Sobra. Vamos. Vamos, Brasil. Capricha. Rolou. Rolou. Dá para bater, mano. Não dá. Não dá. Os caras cercam ali. Não tem espaço nenhum. Boa bola para o Endel. E eu achei que estava impedido. Também não estava, velho. A gente tem que acreditar em todo lance. E tem o chute da Belgica. Passando, raspando. Não vou bater, não, cara. Está muito longe. Melhor sair curtinha. Boa. Paquetá. Espera a aproximação. Tem passagem ali. Tem boa bola. Só abre o jogo. Danilo para cima deles. Danilo. Devolveu de novo. Quem está passando? Todo mundo marcado. O Danilo domina e está impedido. Como que o cara consegue ficar na banheira? Vai, vai, vai. Cruzamento. Tirou a defesa. Voltou com o Brasil. Na pressão, hein, mano. Martela lá para o gol. Chegou. Falta. Temos uma senhora. Falta da ida para o Neymar. A gente tem que jogar muito mais do que a gente está jogando. Caso a gente avance, velho. Mas quem sabe nessa bola parada aí o gol do Brasil. Foi muita falta, né. Amassou. Bora meter uma curva maneira, hein, Ney. Capricha ela. Neymar. Neymar. Cortou. Pegou. Pelo amor de Deus, velho. Como que o cara pegou essa bola? Na moral. Vamos bater o lateral aqui para o Braza. Tem espaço. O Brasil segue metralhando. Pressionando. Quem sabe agora na tabela. Capricha. Solta o pé. O que eu vou dizer, rapaz? O que eu vou falar, mano? Cortou a pegou uma bola no ângulo. Agora essa ele pegou só na visão, né. Ele secou. Jogou essa bola para longe só no olho. Vamos, vamos, vamos. Vai chegar. É tua, pombo. É tua, pombo. Rolou para o meio da área. Bateu para o gol de novo. Está acabando o jogo. A gente fez algumas alterações ali. Essa bola ali metemos na moral com um passe certeiro para o... Ah, para o Richardson, né. Ficamos aí com dois marcadores. A gente tentou o passe. Depois o chute segue zero a zero. Quem vem junto? Vamos chamar um cara ali mais perto. Encosta, mano. Toma que é tua. Bora, Brasil. Quem sabe nessa bola, hein. Pode ser a última chance. Rolou ela de frente. Chamou na tabela. Bate para o gol. Mais um escanteio. Caramba, velho. Molecada, molecada. Está acabando o jogo. Achei que não teria nada. Mas o Hendrick cavou essa falta aí na pura malandragem, hein. Pura malandragem. Não é o Hendrick, cara. É o nosso camisa 20. Tem uma falta muito boa. Daí tem que ser o Ney, cara. É o Ney. É o Savinho que cavou essa falta. Vamos lá, Neymar. Agora não pode, velho. Não é possível que esse Porto A vai pegar essa de novo, velho. Não é possível. Eu não acredito. Não acredito. Pega lá dentro. Pega lá dentro. Vai, Neymar. Vai, Neymar. É gol do Brasil, rapaziada. Se depender só das nossas forças, a gente está nas oitavas com esse gol de falta do Neyzinho. E vai, tomou um cartão amarelo, né. Tirou a camisa para comemorar. Ah, só vamos, velho. Boa, Ney. Uma o Porto A fez milagre, mas na segunda não tinha como, cara. Na segunda não dava para ele. Agora é só segurar esse restinho de jogo, hein. E secar, obviamente. Torcer para a Nigéria. De qualquer jeito, o Juizão deu seis de acréscimo. Ele quer nos complicar. Opa. Opa que não. Opa que Saldo pode decidir essa vaga. E o Brasil tem essa bola, mas não passou, cara. Vai dar a Bélgica de novo. Acompanha. Não deixa. Se ele tocar ali para o Lukaku, a gente está perdido. Carrinho na boa. Tiramos. Ah, não foi nada, cara. Foi nada, velho. Beraldo na bola. Olha só. Aonde foi falta, mano? O De Bruyne que chutou a nossa canela. Aí vai ter esse último lance. Bola tocada na área. O Brasil é todo defesa nessa altura do jogo. Tirou. Foi nada, foi nada. Chuta, chuta. Tira daí. Pega que é tua, Bento. Ai, caraca, mano. Pelo amor de Deus. Só faltava ele dar pênalti. A gente avançou. O Brasil está comemorando. A gente chega às oitavas de final. É verdade, mano. Eu convoquei uma seleção mais tida a que enfrentou a Inglaterra e Espanha. Obviamente, tem jogadores com overall mais forte. Mas eu quero essa seleção para a gente tentar o Hexa. Vamos que vamos. Quem sabe agora é hora da virada. O time tem que jogar muito mais, muito mais do que a gente jogou nessa primeira fase. E passamos graças à vitória aí da Nigéria por 1x0 para cima da Turquia. E olhando ali o grupo B, Paraguai e França. Caramba, a marca de fora, hein? Paraguai na liderança. Grupo A, Gana e Croácia. Estados Unidos, um dos anfitriões já caiu. No grupo H, caramba. Colômbia e Espanha. Colômbia surpreendeu. E a Noruega do Haaland foi eliminada. No grupo G, Argentina 100%. Portugal também passou bem. 6 pontos. No grupo F, deu a lógica também. Alemanha e Holanda. No E, Uruguai e Itália. E no D, Suíça e Inglaterra. O México mais um dos anfitriões. Ficaram de fora. Todos os anfitriões ficaram, né? Canadá na lanterninha aí no grupo F. Com isso, o chaveamento ficou dessa forma, hein? Vamos encarar a Suíça nas oitavas. E se a gente passa... Nossa! Se passarmos, podemos pegar a Croácia de novo, hein? Tem Alemanha, Itália, Colômbia e Portugal. Gana e França. Nigéria e Inglaterra. Nigéria se deu mal, né? Ficou em primeiro. Pegou uma seleção ainda mais forte. Uruguai e Holanda. E Argentina e Espanha. Meu Deus! Só jogão! Olha a taça aí, moleque. Tá linda, tá sinistra, tá bonitona. E a gente vai em busca dela. Brasil de azul. Agora eu tô mantendo a mesma escalação mesmo. A gente jogando mal. Mas eu acredito que o time vai engrenar, véi. De repente, agora com essa moral de conseguir a vaga. O Brasil pode jogar melhor. Vou tentar me concentrar aqui também. Obviamente depende de mim, né? E olha o passe do Neizinho pro Hendrick. Bate e rebate no zagueiro. Goleirão pegou na sobra. Começamos bem. Essa câmera é muito bonita, véi. Mas com bolas de lançamento fica difícil da gente visualizar quem tá dominando, né? Mas eu curto ela demais. Por isso que eu vou assim mesmo. Já tem bola pro Vini. Passou o Hendrick. Ih, falta? Não deu não, cara. Na hora que a gente foi... A gente tomou um toco ali. O Shaquiri domina. A Suíça tenta. Marcação. E Brasil! Nossa senhora! Meu Deus, cara. Embolou. Ali o Bento também foi mal, né? Eu tô achando que eu vou ter que dar chance pro Ederson se a gente passar de fase. O Bento não saiu, cara. Essa bola é pequena área, mano. Pequena área, né, Bento? Vamos dar uma saidinha, irmão. Vamos ajudar o coleguinha. Olha só. Nossa. Vai, 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 quietou a brasa. Boa, moleque. Achou espaço, Neizinho. Boa com o Vini. Vai, Malvadeza. Vai, Malvadeza. Carrega a marcação. Tá apertando. Apareceu ali o Danilo. No capricho. Levantamento. Sobe o Rodrigo. Só escorar de, mano, de casquinha nessa bola. Opa. Na boa. Na bola. Na bola. Tem nada. Tem nada. Excelente desarme. Vai o Paquetá. Agora foi falta. Mas aí o Juizão deu vantagem. A gente tentou bloquear ali a passagem pro Embolô. E valeu a pena. Deu certo. Vamos, Brasil. Neizinho pediu. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Agora com o Vini. Já adianta. Tranquilo, Hendrick. Passou livre. Leve e solto. É pra caprichar, Rafinha. Segurou. Olhou. Deu ela no Hendrick. Dominou. Bateu. Guardou. Do Brasil. Dele. De Hendrick. Vamos, mano. Boa jogada. Grande jogada. Pra empatar essa bagaça e pra botar o Brasil de novo na disputa. Cruzamento perigoso pro Embolô. O Brasil pega. Vamos lá. Bola pro Neymar agora, Neizinho. Puxa o bonde. O Hendrick tá pedindo lançamento. Aço, aço, aço pra ele. Foi puxado. O zagueirão puxou ali, hein. Pra mim não foi na boa, não. Ele não protegeu, não. Ele segurou o Hendrick. Vai, Hendrick. Vai, Hendrick. Metida de bola pro Paquetá. Tá ele, o goleiro. Mas o Paquetá tá sem força. Tá sem gás. Termina o jogo. Vamos pra prorrogação, mano. E, rapaziada, não teve nada na prorrogação. Bora direto pra disputa de pênaltis. A Suíça vai começar, mano. É a chance do Bento mostrar o que ele veio, né. O que ele veio fazer nessa Copa do Mundo. Quem começa aí é o camisa 11. Tirou, né, véi. Goleiro de um lado, bola do outro. Fácil demais. Mano, botei o Wendel aí. Seu primeiro a cobrar. Ele cobra bem 70 e alguma coisa. É um dos melhores. Pode acreditar que o nosso time não tem grandes batedores, exceto o Neymar. Vem a cobrança. Chutei na moral, véi. Mas o goleiro buscou. Suíça pega a primeira e a vantagem agora é deles. Vamos lá, Bento. Vamos lá, Bento. Dois chutes de um lado, Bento do outro. Impressionante, cara. Vai lá, ô Pombu. Enche o pé, cara. Enche o pé, Richardson. Cobrança no meio do gol. É isso aí. Arriscar uma no meio ali pra ver se dá sorte. Eu vou insistir de novo nesse mesmo canto. Embolou na cobrança. Agora deu bom, mano. Agora deu bom. Bento pegou, hein. Aí vai o Neymar. 90 e cacetado. Um dos melhores batedores de pênalti do mundo. E aqui do Péz também. Vou tentar, mano. Vou tentar caprichar, véi. Vamos lá, ó. Bem no cantinho, Neyzinho. Bem no cantinho. Capricha, Ney. Capricha, Ney. Vai na pedrada. Só na pedrada. Capricha, Neymar. Isso, rapaziada. O goleiro ficou no meio. A gente encheu o pé rasteiro. Empatamos a disputa. Vai lá, Bento. Vou pular no outro canto agora, né. Não é possível. Toda hora no mesmo. E o cara manda no meio. Vantagem pra Suíça. A gente tem ainda. Eu vou bater mais rasteiro, né, cara. Rasteiro tá compensando mais. Vem pra bola o Rafinha. De canhota na bola. Isso, garoto. Vamos que vamos. Empatamos de novo. Último pênalti. Cara, pra que canto, véi. Pra que canto. Ele olhou muito no direito. Ai, de novo no meio do gol, mano. Não é possível, cara. E olha o moleque. Responsa pro Hendrick, véi. E se perder, a gente volta pra casa. Tô só batendo rasteiro hoje, mano. Vamos lá, Hendrick. Daquele jeitinho, Hendrick. Da aquele jeitinho, garoto. Vai, garoto. Brilha. Brilha. Vai, Hendrick. Vai, Hendrick. Vai, Hendrick. Vamos, vamos. Alternadas agora, rapaziada. Vem o Chaka na batida. Caramba, mano. Que cobrança foi essa? Absurdo que o cara bateu. Não sei se eu bato no meio, mano. Eu vou bater no canto. Vamos lá. No cantinho rasteiro. No cantinho rasteiro. No cantinho rasteiro. Bem no cantinho. O goleiro foi nela, cara. Meu Deus. Vamos lá, Bento. Pegar essa, Bento. Pegar essa, Bento. Finalmente. Finalmente, cara. O Bento não tá bem. A gente pegou ali, mas muita bola. A gente errou feio. Caraca, pode ser tu, hein. Bate no canto, mano. Bate no cantinho, garoto. No cantinho, garoto. No cantinho, garoto. Vai, Savinho. Vai, Savinho. Joga. Acabou, Brasil. Tamo nas quartas de final. Mas nas quartas, o Bento vai dar vaga pro Ederson. Ele pegou alguns, cara. Mas se fosse o Ederson, pegava mais. Vamos que vamos. Dá uma chance pro Ederson também, né. Sempre é o Alisson que joga. Acredite se quiser, mas o Paraguai bateu por 1 a 0. Caramba, velho. Tirou ali a Croácia. Vou dar uma chance, velho. O Ederson realmente merece 88 de over. O Danilo é o capitão, cara. Mas tem que dar essa abraçadeira pro Neymar, né. Pela experiência. E o Danilo não tá bem. Eu vou dar uma chance pro Ian Couto. Olha o cara aí, hein. Neymar e Gustavo Gomes, os capitães de Brasil e Paraguai. Seleção Paraguaia fazendo história, hein. Chegando nessa vaga. E a gente deu uma mudança aqui na câmera pra ficar melhor pra gente. Ah, tem que ser essa câmera mesmo. Mano, essa é top. Vem bola cruzada aí. E o Ederson tira de soco. Voltou pros paraguaios. Eles começam no ataque, mas obviamente o Brasil tem que mandar esse jogo, né. Não pode ficar esperando o time adversário chegar toda hora, não. O Brasil gira bem. Vai Rodrigo. Rodrigo pro Hendrik. Aí o Vini dominou. Deixou passar pro Wendel. É pra caprichar. Solta o foguete. Gol do Brasil, mano. Só vamos, rapaziada. O Wendel. Vamos saindo na vantagem e à frente dos caras. Uma semifinal da Copa do Mundo com essa lapada nada, nada. Vamos aí, time. Já vem trabalhando essa jogada. Neizinho recebe e toca. Já tá no Vini. Do Vini pro Hendrik. Passou o Rodrigo. Vai raio. Tem espaço. Tá deixando espaço. Faltou isso aqui pro Vini empurrar pro gol ali, hein. Encaixaram aí o contra-ataque, ó. Vacilo também da zaga, né. A zaga tá em cima ali, mas ninguém dá bote. Eu tô apertando pra marcar, mas ninguém marca. Brasil agora se manda, hein. Vamos que vamos. Boa bola no raio. Rodrigo espera o Hendrik. Excelente etapa. Defendeu o rebote. Tira a defesa paraguaia. A gente segue pressionando. Lateral pro raio. Rodrigo. Vamos. Enfiada de bola no Hendrik. Vai, vai, vai. Sobrou pro Neymar. Neymar Júnior. Eu não acredito, mano. Na boa. Pode perder, não. Perdemos um gol inacreditável ali, mas tem cobrança. Neymar no pé da trave. No pé da trave. Voltou com o Fabrício e o Bruno. Tentou pro Rodrigo. Aí agora, mano, vai ser um deus no zacuda. Ainda bem que não tinha nenhum paraguaio ali na frente. Complicou, hein. Complicou. Olha o paraguaio chegando. Bola pro Richard. Furou. Furou. Ele passou batido. E graças a Deus, né, pai. O Brasil já estica essa. O jogo tá todo aberto. As duas seleções, todas, mano, sem marcação nenhuma organizada. Vai de novo no Rodrigo. Cadê o nosso lateral que não passa? O Rodrigo ficou sozinho. Escapou da falta. Ainda com ele. Meteu pro Neymar. Neymar de primeira no Fabrício e o Bruno. Tamo penando. Tamo penando. Mas a gente tá jogando. Quem sabe agora. Deixadinha. Falta. Falta. É tudo que a gente queria numa hora dessa. Dali é Neymar. Dali é Neymar, mano. Não tem como. Capricha, Neizinho. Só na boa, Ney. Só na boa, Ney. Só na boa, Neymar. Neymar. É rede. Não tem pra ninguém. Não tira a camisa, não. Se tirar, tá fora das semifinais. Vamos, moleque. Tô pra Gil. Bola parada. Falta com Neizinho. Não tem como. A gente não perdoa, irmão. A gente não perdoa. Tá acabando o jogo. Tem bola lançada. Meu Deus do céu. Faz a falta e faz o pênalti o que for. Perdeu. O Paraguai perdeu. No último lance, cara. No último lance. Vamos pra semifinais. É isso aí, manos. Só bora. E a França eliminou a Nigéria nos pênaltis. A Nigéria tirou a Inglaterra nas oitavas. A Espanha tirou o Uruguai. A Argentina já foi eliminada. A gente tirou o Paraguai. E a Itália de Cristiano Ronaldo ficou pra trás, né? A Itália eliminou o Portugal de Cristiano nos pênaltis 7x6. Caraca, hein, mano? Vamos que vamos. E bora que bora. Agora eu deixei os estádios da Copa de 2022. Lembrando que esse patch tem mais de 900. É literalmente o mais completo. É o que tem mais faces. São mais de 15 mil. É o que não trava sua Master League. Não trava seu rumo ao estralato. Pode jogar 20 temporadas tranquilamente. Não vai ter esse problema de save, cara. Dá uma conferida aí no link da descrição. Google's patch é diferenciado. Tem a versão aí também pra Playstation 4 e 5 do melhor option file. E que gramado lindo, hein? Bola rolando contra a Itália. Já disputamos final de Copa do Mundo contra eles. E o Baggio. Ah, o Baggio foi nosso parceiro, né? Deixou o tetra pro Brasa. Piscina. Chegou igual o Mongol. Tomou a bola. A gente vem. Vem que vem. Passa, toma, lançamento. É tua, moleque. Dominou Lucas Paquetá. Adiantou ela. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Pediu. É pro Hendrick. Mas não chega. Vem, Brasil. Tá pedindo. Tá solitário o Neizinho da maldade. Adiantou ela. Chamou de tabela. Recebeu na frente. Golaço. Não comemora tirando a camisa. Meu amor de Deus. Se segure. Na final, se chegarmos... Aí pode, mano. Aí tá liberado. Só vai, mano. 22 minutos, rapaziada. É isso. Neizinho. Hendrick. A nova e a antiga geração junta. Aí dá a química perfeita. E o Brasil distribui essa. Vamos que vamos. Tem opção na frente. Boa bola é vantagem. É Brasil com o Lucas Paquetá. Dele pro Malvadeza. Os tempos de Flamengo no entrosamento. Mas o Hendrick tirou o nosso gol. Quem sabe, hein? Ficou bem na frente. E tem a Itália aí na segunda etapa. Cruzamento perigoso. Fabrício Bruno. E o Beraldo tiram na sobra. O Neiz já encaixa o contra-ataque. Malvadeza pro Raio. O Rodrigo dispara. Tem opção lá na ponta. Esticou na moral. Vamos, Ian. Vai pra cima deles, Ian. Caprichou. Rolou. Pro Hendrinho. Tem o Paquetá. Que bola pro Paquetá. Ah, tinha que ser gol. Tinha que ser gol nesse contra-ataque, irmão. Tudo na moral, véi. Tudo na moral. Jogadinha naquele esquema. Daquele jeitinho. Só de pé em pé. Bola lançada aí. Mobile. Insigne. A Itália achou espaço. Veio o chute. Fabrício Bruno de novo. Ele botou o Bellingham no Amistoso. Lá no bolso. Tá botando a Itália também. Vai que vai, Brasa. Agora o Hendrick. Olha o Hendrick. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Parou. Pensou. Bateu na trave. Meu Deus. Não é possível, véi. Isso é um castigo não deixar um gol desse. E o Brasil tem que ficar esperto, hein. Aquele gol pode fazer falta. Vamos segurar ela no ataque. Tá acabando. O Brasil tá indo. O João Gomes agora preparou. Rolou pro Hendrick. Gol do Brasil dele. Ele só vai, Brasa. Vamos pra semifinais. Vamos pra final agora. Nessa jogada o Brasil amassa a Itália. A gente joga a nossa melhor partida na Copa até agora. E é isso. Mais nada. Tamo na decisão. Vamos buscar. A gente quase sofreu. Quase foi. A gente sofreu, né. Quase foi eliminado aí na primeira fase. Quase foi nas oitavas. Mas seguimos, mano. Seguimos. Brasil e França. Kylian Mbappé versus Neymar. Hendrick, Vini Jr., Rodrigo. Bora que bora, né. Terceira final seguida da França. 2018 e 2022. Agora em 2026 aqui no videogame. Espanha e França. Itália, aliás, disputam aí o terceiro lugar. Vamos lá então, rapaziada. Dá uma ligada na taça da decisão. Isso aqui é Google's Pet, irmão. A qualidade tá suprema desses gráficos. Até brilha a taça da Copa do Mundo. Vamos lá. A juizão autorizou. Final Brasil e França. Decidiu a Copa de 98, mas eu não quero lembrar desse resultado, não. E já tem a França no primeiro ataque. Bola pro Theo Hernandes. Vem marcando. Vem chegando junto. Tira daí. Defesa. Boa. Vai. Não, mano. Não é possível. Pra que tá? Tá querendo dar o gol pros caras. Griezmann teve a melhor chance. Aí tem bola na área. Vem perigosa. Apesar de cabeça. Ih. Olha só. Tira. Tira. Mano do céu. Caraca, vai dar contra e ataque pra gente ainda. Neymar disparando. Marcação da França não acompanha. O Neymar vem em velocidade. Tem o Hendrik, tem o Vini passando. Ney puxa pro meio. Bola lançada. Tira Fabrício Bruno. Voltou de novo pra França. Naquele esquema, moleque. Vamos proteger. Complicou. Bateu. Defendeu. Ederson. Vambora. Mete essa cavadinha. Hendrik. Tentou o passe. Dominou. Vai de novo. Naquele esquema. Naquela pegada. Abre o jogo. Que bola. Que bola sensacional. Vai pintar. Pintou o Brasil. Pintou o gol o Brasil. Vamos. Ian Couto. Mais um dedo do Dorival Júnior. Metemos o Danilo ali no banco. Ian Couto. Recebeu. Meteu. Bola na rede. E já tem a França chegando. Tem aí o Ederson pegando. E vamos meter. Marcha pro contra-ataque. Vai dominando essa no carinho. No capricho. Já tem o Vini. Malvadeza. Falta nele. Vantagem pro Brasil. Excelente bola. Era o Rodrigo, né? Que tomou a falta. O Vini que recebe. Vamos que vamos. Capricha, garoto. Vem pro corte. Passou. Vai, Brasil. Agora, Vini Júnior. Era pra buscar a gaveta, cara. Mandei e segurei demais. Opa, na trave, hein, Bapê. Danadinho, né? Tá querendo voltar pro jogo. E a gente não vai deixar o Mbappé fazer gol de jeito nenhum nessa final. Já passamos aí da metade do segundo tempo. O Brasil aproveita que a França tá no ataque e tá deixando espaço. Tem metida de bola pro Rodrigo. Ganhou, ganhou, ganhou. E perdeu. Ganhou e perdeu. Um gol inacreditável. Esse gol aí, véi. Se a França empatar, eu não vou perdoar esse gol aí nunca mais. Não é possível, cara. A gente desarmou, deu pra parar. Eu parei de correr. Era só chutar. Eu chutei. Só que aí o jogo parece que faz de tudo pra você não fazer o segundo gol. Tem bola do Mina. Vamos, Brasil. Tá acabando a decisão. A França tenta pegar a bola. A gente não deixa. Vamos segurar a pressão. Aí Vini Malvadeza. Toca Hendrik pro Rodrigo. Do Rodrigo na ponta pro Ian. Capricha Ian. Voltou na área. Meteu essa. Vai sobrar. Não sobra. Tem o Mbappé pra pegar o rebote e a França se manda. Agora o bicho vai pegar. Tem que... Boa, Fabrício Bruno. Dominou. Saiu jogando na categoria. O Brasil vai ter mais um ataque. É com o Neymar. Capricha Neymar. Capricha. Rolou. Posição legal do Hendrik. Falta não teve. Mas vamos, Juiz. Vamos, Juizão. Fim de papo. Deu o Brasil nessa Copa do Mundo. 1x0 suado. A gente não fez o artilheiro. Ficamos bem longe disso. O Neymar, se eu não me engano, foi o artilheiro do Brasil. O Hendrik também fez alguns gols. Mas, cara, a gente mostrou que a seleção talvez não tenha o melhor time que a gente poderia convocar. Mas esse time a gente conseguiu juntar os caras. E sair vencendo grandes seleções campeãs mundiais. E a França vice de novo. Com o Neymar levantando a taça. Vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre, mano. Lembrando que esse aí é o Gogol's Patch. É o patch mais completo e imersivo do mercado para a PES 2021. O link dele tá na descrição. Tem a opção de Option File para galera que não tem o PC para rodar o patch. Tem o Option File que é para Playstation 4, Playstation 5. Tanto para a PES 2020 quanto 2021. Que tem Série A, Série B, Série C, Campeonato Paulista. Muita coisa maneira. Tem outros patches também. Um de PES 2018 com o Playstation 3. Mas o patch tem também ali... Ah, muita coisa, velho. PES 2017 com patch. PES 2013 com patch. O patch também do EA FC 24 e do FIFA 23. Tamo junto é nóis. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.